A presidenta Dilma disse que além das condições vantajosas para pagar os empréstimos, o Programa Nacional de Microcrédito também ajuda a transformar a vida de beneficiários do Bolsa Família. O crédito barato tem o poder de transformar vidas, reduzir a pobreza e as desigualdades. Para você ter uma ideia desse potencial, 218.500 pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família já tomaram o empréstimo do Crescer só nos primeiros três meses do programa.